Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e hoje nós vamos tratar um assunto que já foi motivo de muita confusão, de muita briga entre duas classes, o taxista e o aplicativo, o motorista de aplicativo e nós vamos tratar um assunto sobre os motoristas por aplicativo, de aplicativo e o meu convidado é o Marcos Scarpelli, que é motorista de aplicativo aqui em São José do Rio Preto. Bom dia, Marcos, seja bem-vindo ao SBT. Bom dia, bom dia, doutor, bom dia a todos os telespectadores e estamos aí. Marcos, continua ainda a briga, taxista e motorista de aplicativo ou já pacificou essa questão aí? Ainda existe muita, principalmente na rodoviária. Na rodoviária aqui em São José do Rio Preto. E no aeroporto também? O aeroporto diminuiu bastante, de vez em quando acontece algumas encrencas. Qual que é o fundamento dessa polêmica, dessa briga? É o seguinte, a gente sabe que, de acordo com a lei federal, o transporte por aplicativo só pode ser feito por aplicativo. Tem que ter o aplicativo de passageiro e o aplicativo de motorista e os dois fazem esse vínculo de chamada, vamos dizer assim. E o grande problema é que alguns motoristas acabam fazendo fora do aplicativo, que isso não é permitido pela legislação federal. Ele acaba fazendo fora do aplicativo e esse fazer fora do aplicativo, ele acaba abordando passageiros em determinados lugares e tem lá o taxista, tem lá... Você não pode, já que a lei diz que isso não pode ser feito, o cara fica lá e fica uma certa provocação. Se o motorista por aplicativo, ele vai lá na rodoviária, porque tem um passageiro chamando, tudo bem, ele pode pegar. O que ele não pode fazer é fazer ponto ali, ficar ali esperando e abordando e tal. E é muito comum essas abordagens, aqui em São José do Rio Preto não, mas você vai para a Bahia, você vai para o Rio... A hora que você desce lá, você desembarca no aeroporto, tem táxi, 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 tem um monte de gente oferecendo um trabalho clandestino, que não é legalizado. Quer dizer, o motorista por aplicativo que faz esse ponto, que quer criar esse ponto, ele está cometendo a irregularidade. Mas a confusão nasce a partir daí ou nasce desde a origem? Ah, foi lá na origem realmente. A briga taxista e motorista é na origem. Foi lá na origem. Porque o que acontece? O preço do táxi, ele sempre foi muito elevado. É sempre, é verdade. Tanto que o táxi não era um transporte popular. Quando chegou o primeiro aplicativo no Brasil, que foi a Uber, na verdade foi o primeiro aplicativo no mundo. No mundo, né? Quando a Uber chegou no Brasil, ela chegou em 2015, e aí começou. Uai, mas como é que entra o aplicativo, um carro comum, ele pode trabalhar assim? E ele popularizando, ele diminuiu a quantidade de corrida dos táxis. E isso ficou complicado. E aí virou uma polêmica gigantesca, e não existiu uma legislação específica, até que em 2018, no governo Michel Temer, foi sancionada uma lei, que é a Lei Federal de Mobilidade Urbana. Eu não me lembro o número da legislação, mas é uma legislação organizando o funcionamento dos aplicativos. Existe essa lei, e foi a partir daí que começou a ter mais facilidade nessa... Regularizou a atividade. É, regularizou, exatamente. Mas aí houveram muitos problemas com relação a alguns municípios. Eu me lembro que em São José do Rio Preto, em 2019, a Secretaria de Transportes, de Trânsito... Isso. Secretaria de Trânsito. Ela criou uma série de dificuldades para os aplicativos, uma série de exigências, que eu me lembro, em 2019, acho que foi isso. Foi isso mesmo? É, em 2019 surgiu essa legislação, mas um pouco antes, voltando um pouco antes, para entender a polêmica, no final da administração do Valdomeiro Lopes, ele enviou uma legislação para a Câmara, proibindo os aplicativos em Rio Preto. Ah, teve isso. Teve isso. Em 2019 já era o prefeito... O Edinho. O Edinho. Mas no final, antes da Uber chegar em São José do Rio Preto... Mas e essa lei foi sancionada? Essa lei foi sancionada... Que proibia o... E foi derrubada porque ela era inconstitucional. Ah, tá. Você não pode fazer reserva de mercado, né? Entendi. Então, ela foi eliminada. Tanto que virou uma polêmica aí, falando que o pessoal começou a falar que o vereador é dono de ponto de táxi. Começou uma... E é mentira, né? Isso não é verdade. Mas o pessoal começou a fazer um monte de teoria da conspiração, né? Então, a... Mas você sabe que, assim, só te cortando um minutinho, eu acho assim, a grande dificuldade e a revolta do taxista é compreensível. Sim, lógico. Porque ele, pra ter o ponto de táxi, ele tem que comprar uma licença, pagar o ponto. É um custo que não é barato. Não é barato, mas ele tem alguns benefícios que o motorista de aplicativo não tem. Por exemplo, ele vai comprar um veículo e paga metade do preço. Mas não sei se é metade do preço. É, mas é muito baixo o valor. É, ele tem um desconto lá. Ele tem um desconto. Ele tem algumas vantagens. Por exemplo, ele pode andar no corredor de ônibus. Ele não precisa ficar dependendo do aplicativo, de alguém chamar no aplicativo. Qualquer pessoa pode chegar e falar, ó, você me leva e tal. Ele tá no ponto lá. Exatamente. Ele tá no ponto. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, e o fato dele estar no ponto é porque ele também pagou uma licença. Exatamente. E essa licença você sabe dizer o preço, Marcos? Não, não, não sei. Não sabe dizer o valor que é? Não sei dizer. Eu também não tenho. Eu tenho essa curiosidade para saber o quanto isso custa ao taxista o fato dele ter lá esse ponto, essa licença. E já o motorista por aplicativo ou de aplicativo, ele não tem nenhum custo. Outra coisa. Eu não sei como que está a legislação atualmente aqui em Rio Preto. Mas, por exemplo, em São Paulo, o taxista pode usar o corredor de ônibus. Então, você percebe que no horário de pico, as pessoas preferem ir embora de táxi do que ir embora de aplicativo. Pela agilidade, por usar o corredor de ônibus. Em grandes centros, como tem muito trânsito. E não tem nada no sentido, porque a gente sabe também, Marcos, que houveram aí vários aplicativos. A gente está falando do Uber, inclusive nós queremos saber depois dessa ação que a Uber moveu. Depois você vai contar essa história. Tem a Uber, tem 99, tem outros mais aí. Sim. E virou assim até uma certa facilidade para ter uma empresa de aplicativo. Aí eu ouvi uma certa ocasião dizendo que as prefeituras poderiam instalar, para beneficiar o motorista de aplicativo e também o taxista, um próprio sistema de aplicativo do município. Sim. Isso aconteceu em algum lugar? Aconteceu em São Paulo. Em São Paulo tem isso? Em São Paulo tem. Em São Paulo tem um aplicativo chamado MobZap. MobZap é um aplicativo da prefeitura de São Paulo. Da prefeitura. Da prefeitura. Ele é um consórcio. Tem lá, esse MobZap acho que já tem mais em algumas outras cidades no estado de São Paulo que eles estão... Porque eu acreditava muito que isso ia acontecer. Tipo assim, como surgiu, vamos falar os nomes aí, o Tomóvel, a Mob, o Toindo, o... Decar. Tinha um também de Minas famoso, o... Decar, o Urbano Norte. O Urbano Norte. My Movie, My Mub. Tem um monte, cara. Vários, né? Tem um monte. E aí eu acreditava, confesso para você, que eu acreditei que devido a essa polarização, polarização não, essa diversidade que houveram de aplicativos, que os municípios poderiam ter instalado, cada município se preocupar com isso, a secretaria, para beneficiar tanto o motorista do aplicativo, como também os taxistas que poderiam não ficar só esperando o telefone, que poderia ter um aplicativo do município para beneficiar o taxista que não deixa de ter o taxista pago, uma licença caro, e ele também não poderia ficar de fora, na minha opinião, dessa chamada por aplicativo, que é o que está acontecendo no mundo, que é uma tendência mundial. Isso aconteceu ainda em 2016, 2017, logo que a Uber chegou, uma empresa de Belo Horizonte chamada 99 Taxis. Essa empresa... Mas eu me lembro da 99, que era... Até patrocinava o Corinthians. Isso, exatamente. Essa era para atender taxistas. Originalmente foi essa a ideia, foi para táxi. Tinha uma outra empresa também que era de táxi. Mas não era nada de nenhuma prefeitura, de nenhuma secretaria. Não, não, não. Era uma entidade privada, era uma empresa privada, não era pública, e estava indo bem. E aí eles resolveram abrir para carros privados também. Porque assim, o táxi... Aí foi quando ela foi negociada, aí o aplicativo foi vendido... Aí ela foi vendida para a China, chama Didi o nome da empresa. Então, aí esse novo empresário aí, esse novo dono que fez essa mudança, foi isso? Inclusive ainda hoje, não, não, foi antes. Ah, foi antes? Foi antes, antes, ela já estava. Inclusive hoje, ela ainda... Você pode pedir táxi pela 99 também. Pode pedir. Pode pedir. E tem um outro assunto polêmico, nesse meio confuso, que é o seguinte. Na legislação federal, ela diz o seguinte. O motorista, ele tem que ser de categoria B para frente. Não pode ser categoria A na habilitação. O motorista é moto, por isso. Aí, isso é o que diz na legislação. A Uber, a 99 e vários outros aplicativos, abriram para moto. Isso é outro problema que nós estamos tendo no dia a dia. Então, hoje aqui em Rio Preto, você tem os aplicativos que chamam moto. Certo? Mas da Uber? A Uber, a 99 e quase todos os aplicativos chamam moto. Só que Rio Preto, ela tem uma legislação muito rigorosa em relação a isso. E a prefeitura tá fiscalizando. A prefeitura tá fiscalizando moto. Se não for placa vermelha, você não pode andar. Então, isso tá sendo um problema muito sério. Tá causando uma sobrecarga no sistema de saúde por causa dos acidentes. O acidente de moto, hoje, em Rio Preto, tá uma coisa assim, fora do comum. Você vê todo dia, toda hora, você vê acidente de moto. E quando você coloca isso como transporte de passageiros sem estar na regulamentação do mototáxi, você sobrecarrega o sistema de saúde por causa dos acidentes. Entendi. Então, isso é um outro problema também que tá muito sério. Fala, pessoal! Nós estamos aqui na cidade de Santo Expedito, na região de Presidente Prudente. Um município gostoso, acolhedor, tranquilo. Mas que no mês de abril vive a sua época mais especial. E por que eu tô dizendo isso? Porque dia 19 de abril é dia de Santo Expedito. Por isso que nós viemos pra cá e olha quem tá recebendo a gente aqui. Aliás, com muito carinho, o prefeito, o prefeito Anderson. Que ninguém conhece por Anderson, não é, prefeito? Exatamente. A maioria, se falar Anderson, quase não conhece. Mas neném, falou em neném Beto, todo mundo conhece. Então, aqui é o prefeito neném Beto. Sim, neném Beto. Nós estamos aqui em Santo Expedito, no mês de abril. Um mês que é muito especial pra essa cidade, não é? Sim, com certeza. É um mês que a gente tá comemorando os 66 anos de emancipação política do município. É um município de mito, turismo religioso. E com isso, Santo Expedito tá crescendo. E cada vez mais vai crescer. Eu tenho certeza que Santo Expedito, ao longo do tempo, a gente vai ter um estilo aqui, uma aparecida do norte. Santo Expedito é um santo das causas justas e urgentes. Que tem muitos devotos e eles ajudam muito. E eu tenho certeza que isso favorece o nosso município. Proteja minha vida, meu santo expedito. Ampara pra sempre esse povo sofrido. Esse período também a cidade recebe muitas cavalgadas, né? Eu gostaria que o senhor comentasse de onde vem essas cavalgadas. Como é que o município recebe esses devotos que vêm até a cidade? Sim, agora dia 21, né? Dia 21, a grande cavalgada. Teremos grandes, grandes comitivas que vêm de toda a região. Vêm de toda a região que você possa imaginar. O pessoal adora. Venham participar com a gente também dia 21. Nós teremos a grande cavalgada. Teremos a bênção. O Padre Humberto vai estar fazendo a bênção da cavalgada. E após essa bênção também a gente vai ter uma recepção com todos. oferecendo o almoço para todos os cavalheiros. Agora vamos falar um pouquinho das outras questões aqui de Santos Expedito. O prefeito Nenê Bétio é prefeito desde quando? Eu entrei agora em 2021, né? A gente disputou a eleição em 2020. Então 2021, 21, 22, 23, 24. Quarto ano do seu mandato. O que a gente pode destacar das melhorias, daquilo que o senhor conduziu como prefeito para a melhora da cidade de Santos Expedito? Sim, a gente entrou, né? Primeiramente, é um ano difícil, mas logo após um ano a gente conseguiu trazer bastante benefício, principalmente para os servidores públicos. A gente correu atrás dos direitos deles. Na área administrativa, como na saúde, educação, a gente fez todo o levantamento e os direitos dos funcionários públicos que a gente adquiriu. Então, isso estamos pagando a todos eles, todos que eles têm os direitos. Buscando com o governo do estado também recursos próprios, adquirindo maquinários, pavimentação, recapes em toda a avenida e também em alguns bairros. E a gente tem feito muito. E a gente tem também buscado mais recursos e logo, logo a gente está terminando algumas obras e estaremos também implantando outros projetos para que seja melhorado o nosso grandioso Santos Expedito. O que o senhor imagina para o futuro dessa cidade? Olha, o futuro Santos Expedito, cabe mais a gente, o gestor público, né? O prefeito, após cada ano, cada política que passa, o gestor entrar com essa boa vontade de fazer por todos. A gente, na transparência, buscar recursos, com o MIT, o governo do estado tem um recurso anual, tá? Então, esses recursos vêm. Então, basta o gestor também aplicar esse recurso numa boa obra dentro do Santos Expedito, dentro da cidade, para que possa servir melhor todos os romeiros. E a cidade, por ser MIT, tem um potencial muito grande em crescer. isso, obviamente, tem que ter o apoio e a grandeza de um gestor em poder pensar futuros projetos para melhorar cada vez mais. E Santos Expedito, com certeza, vai crescer muito. Prefeito, muito obrigado por nos receber aqui na cidade. A gente já chegou aqui, já fomos direto conversar com o prefeito, que nos recebeu muito bem. E a gente deseja que Santos Expedito siga esse caminho de progresso, do turismo, em todas as suas áreas, na saúde, na educação, e que esteja sempre sendo bem cuidada, como está hoje. Obrigado, viu, prefeito? Obrigado, é eu. E eu quero agradecer a todos os ouvintes da SBT, tá? Todos que estão ouvindo, querem participar da nossa grande festa, o grande Romarida de Santos Expedito. Vem conosco, a cidade é nossa, está aqui. E o santuário é nosso. Deus abençoe a todos. Como é que é essa história da ação judicial que a Uber moveu contra o município? É isso? Isso. Em 2019, o município criou uma regulamentação municipal, porque a lei federal exigia que o município fizesse a regulamentação e a fiscalização. E nessa legislação, ela tinha diversos pontos. Tinha que ter um selo no vidro do carro, para identificar o carro. O carro tinha que passar por vistoria. O carro tinha que... Você tinha que fazer... O motorista tinha que fazer um curso. Enfim, tinha uma série de burocracias para ser colocados. O motorista tinha que abrir um MEI ou autônomo. isso permanece ainda hoje. Esse foi um ponto da lei que... Por isso, a polícia multa não era para o motorista, era para o aplicativo. Então, veja bem. E existia o tempo de... O uso do carro. Ano de fabricação. Ano de fabricação do carro. E foi estabelecido 10 anos de fabricação. Ano de fabricação não é ano do modelo. Então, por exemplo, um veículo 2013, modelo 2014, você já não pode rodar em 2024. Porque a fabricação é 2013. Porque a fabricação é 2013. Então, hoje o limite são veículos 2014. Mas o aplicativo, ele permite que você coloque veículos mais antigos, até 15 anos. Isso foi alterado agora, depois da pandemia. Porque criou uma dificuldade. Os veículos subiram muito os valores. Antes eram 10 anos. Os aplicativos. Aí depois... 15 anos. Passou, depois da pandemia, porque subiu muito o valor do carro. Está muito difícil do pessoal trocar um veículo hoje. Certo. E caso você caia numa fiscalização, tem que ser uma fiscalização com fiscal de postura. Não é só a fiscalização de PM, GCM. Tem que estar o fiscal de posturas da prefeitura. E ele vai identificar se você... Em que aplicativo que você está rodando com o passageiro aqui no seu carro. Então, ele vai fiscalizar se realmente você está no aplicativo, se você não está fora do aplicativo, que é irregular. E se você está, ele verifica. Qual é o aplicativo? O passageiro está aqui, ele está na Uber. Qual o ano do seu carro? Aí ele verifica o ano e tal. Se for mais de 10 anos, é emitida uma notificação e uma multa para o aplicativo. No caso, a Uber foi a que mais foi multada. Os outros aplicativos receberam as multas também. Porque tem motorista em todos eles. E essa multa gira em torno de R$ 38 mil por ocorrência. É o preço do carro, quase. Por ocorrência. Que essa multa não vai para o motorista. Ela ia para o aplicativo. A Uber está em torno de um milhão, um milhão e pouco de multa já. Só do município? Só do município. Quer dizer, o município aplicou um milhão de multa? Um milhão de multa contra a Uber. E você tem o número de outros aplicativos que foram atuados? Não, não. Porque o que foi publicado foi só da Uber. Ah, tá. Os outros aplicativos a gente não sabe. Publicado na ação judicial. Isso. E essa ação visava o quê? A Uber que promoveu. A Uber, o aplicativo Uber, não foram os motoristas, o aplicativo Uber entrou com uma ação, com pedido de eliminar, para suspender essas multas e suspender a fiscalização. E autorizar carro de 15 anos. Não sei como é que está essa decisão. Não sei se está dizendo, se está permitido. Ah, você sabe da suspensão. A gente só sabe da suspensão que foi isso, que foi a solicitação. Quer dizer, você não sabe informar se está podendo 10 anos ou 15 anos os carros? Não, não, não. Quer dizer, estão na dúvida, continua 10 anos. É, todo jeito são 10 anos. E o argumento da Uber nessa ação é que os veículos escolares podem ser 20 anos. Então, por que a gente não pode ser mais de 10? Por que o nosso tem que ser 10 anos? Por que o motorista privado tem que ser 10 anos? Se o transporte escolar, que é tão sensível, ele é permitido 20 anos. O transporte escolar privado ou o transporte escolar público? Você está dizendo... O transporte escolar é uma coisa só. Porque tem um ônibus que é da prefeitura e tem os pirueiros aí. Isso, mas é uma legislação única. Então, quer dizer que uma van pode ter 20 anos, é isso? Isso. Uma piroucômbia pode ter 20 anos. E o carro da prefeitura também pode ter 20 anos. É uma única legislação. E no caso do aplicativo, só 10 anos. Então, esse foi o argumento da ação que foi reconhecido... Exatamente. Então, foi suspenso o pagamento da multa para a Uber e foi suspenso a fiscalização também. E na sua opinião, teria o vínculo empregatista ou não? Eu acho polêmico. Eu, na minha opinião, acho que não. Que não. Mas nesse momento de revolta do motorista, ele conversa com um jurista, com um advogado, e o advogado, normalmente advogado trabalhista, ele pega e fala... Você tem direito. Você tem direito. E aí, ele vai correr atrás. Aí, as decisões, elas são muito polêmicas. Não existe nenhuma decisão em nível superior para... Ainda está tudo sendo discutido. Por quê? Quando chega no... Isso é uma insegurança jurídica. Exatamente. Porque quando chega nos primeiros momentos de ação, a maioria dos aplicativos promovem um acordo. Então, não deixa subir para ter uma decisão. Entendi. Entendeu? Marcos, infelizmente, o nosso tempo acabou. A caneca é um presente do programa. Maravilha. A caneca é um presente. Opa, obrigado. E você tem aí um tempinho, rapidinho, para se despedir do nosso público e deixar um recado. Maravilha. Eu agradeço a oportunidade de a gente poder esclarecer aí os problemas que a gente enfrenta. Existem outros problemas. Isso daí é motivo para muitos programas. Sim, sem dúvida. E fica aí o agradecimento ao convite. Estamos sempre abertos aí, sempre que precisar de alguma coisa. E tem alguns pequenos detalhes aí com passageiros, algumas regras para passageiro, para motorista, que o pessoal não sabe. Pode ser um motivo para uma futura conversa, né? Porque o pessoal não lê os termos de uso dos aplicativos também, né? E a gente fica à disposição aí do público, à disposição de vocês aí. Sempre que for necessário, nós estamos aí para ajudar. Tá certo. Esse foi o Marcos Scarpelli, que é motorista de aplicativo aqui em São José do Rio Preto e atende a região, dando aí alguns esclarecimentos para você que está em casa. Um forte abraço e até sábado que vem. Um forte abraço e até sábado que vem.